Boa noite aí pessoal da mercenaria Fabrício Santos falando aqui de Itamonte para quem não me conhece eu sou merceneiro aqui de Itamonte e vou mostrar para vocês hoje a gente tá fazendo alguns portais aqui então portal tem região que chama batente certo é isso aqui é outro tipo de madeira essa madeira que é o Tauari e esse aqui é o roxinho e hoje eu tô rasgando aqui na topia abrindo o jarbo ou seja o canal da onde encaixa a folha da janela folha da porta fazendo esse encaixa aqui tá um pouco queimado que a madeira é muito dura aí vou mostrar para vocês aqui como que faz essa etapa aqui na topia estacionária certo isso aqui é a topia eu tô usando essa fresa de canal reto divide de 100 milímetros por 15 certo já tá abrindo esse canal de 35 por 10 em uma passada só então pessoal essa fresa aqui é uma fresa muito perigosa ela pode puxar a mão da pessoa na máquina eu faço um movimento aqui de voltar a madeira no sentido da fresa que é muito perigoso certo eu não indico aí para ninguém fazer que eu tenho muita experiência aqui na marcenaria que é justamente para acontecer de não lascar o portal na saída da fresa pode ser uma madeira muito dura olha a perfeição do corte tá vendo não tem riscador não tem nada então eu vou rasgar algumas peças aqui para vocês dar uma olhada como é que funciona na prática aqui olha a é que funciona ae 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 Tchau, tchau. Vocês podem ver aqui, a fresa fez um risco, quando eu voltei, já deu acabamento aqui na saída, agora eu vou entrar com o corte principal, tirando os 35mm. Tchau. Tá aí, olha só, olha a perfeição do corte. Não tem nenhum lascadinho, o corte é só passar um bichinho, agora tá pronto. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?